Já o Grêmio deve ganhar o reforço para o setor de meio de campo depois da Copa do Mundo. Depois de quase um ano e três meses parado, o meia Douglas está intensificando os treinamentos para retornar aos gramados no segundo semestre. O maestro Douglas ainda luta contra a balança para entrar em forma. A última partida oficial pelo Grêmio foi no dia 5 de fevereiro do ano passado. São cerca de 440 dias afastado dos gramados. O meia sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo durante um treino no CT Luiz Carvalho. Depois de sete meses de recuperação, o camisadé sofreu um novo golpe em outubro. Um problema no enxerto colocado no joelho operado forçou uma nova cirurgia. Com o trabalho limitado, o maestro tricolor ganhou ainda mais peso. O contrato de Douglas termina em dezembro deste ano. O retorno em alto nível deve acontecer no início do segundo semestre. O meia de 36 anos terá nova oportunidade para quem sabe renovar o contrato e encerrar a carreira no clube. Mas os treinos longe do grupo principal já fazem parte do passado. Nesta semana, Douglas participou do primeiro rachão. Depois de um ano e três meses, o maestro tricolor deixou o departamento médico e foi entregue para a comissão técnica. O Douglas não faz mais parte do grupo do departamento médico. A partir de agora é uma questão de ajuste final de condicionamento físico. Ele ainda tem que perder uns dois quilinhos aí e aprimorar a parte técnica. E logo, logo estaremos vendo o Douglas ajudando o Greg. Com visão de jogo e boa técnica, Douglas é elogiado pelos companheiros do grupo. A gente sabe do potencial dele, sabe o que ele representa para a gente. Antes de machucar, ele vinha sendo um dos principais jogadores nossos também. Então a gente espera que ele volte o mais rápido possível aí para poder nos ajudar. Em fase final de recuperação, o meia deve reforçar a equipe a partir do segundo semestre deste ano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho